Oi, Fubá Zaná, tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom, tomara que vocês sejam também Hoje, Fubá, hoje eu vim aqui pra nós testar uma receita Que é de um vídeo de uma mulher que vocês me marcaram lá no Instagram Que ela disse que descobriu o segredo pra transformar qualquer panela queimada, engordurada, suja, craquelenta, panela preta Sabe daquelas panelas que você vai trocar no caminhão que passa trocando bichinho distante, eu troco de panela velha Que a hora que você tá chegando com a sua panela, ela tá tão feia, tão preta Come do caminhão, acelera e joga fumaça na sua cara Você volta pra casa desenchavida e defumada Ela diz que qualquer panela que te ver do jeito que te ver, vai ficar limpa, linda e piscando, Fubá Diz que é da Tramontina Choraçangue, né? Que daí não vai comprar mais panela O que que eles vão ter que vender? Bacia, né? Vou testar então com o auxílio da minha panela egípcia Essa aqui é uma panela que Cleópatra fazia panquecas com ovos egípcios e leite de camela pro desjejão de Salomão Que era antes dele ir trabalhar nas lojinhas de Bagdá Ela fazia panqueca, jogava um pozinho do amor aqui Porque Salomão era muito raparigueiro Ele não podia ver uma mulher no deserto passar meio assim, ó Que ele já ia meio assim atrás Então Cleópatra ficava de zóio Que quem ama cuida, né querida? Se não resolver, ela ia lá, pegava Salomão pro cabelo Dava uma bicuda no fico da rapariga E trazia Salomão de Vorka, que Cleópatra era triste de mexer Então se limpar essa panela aqui, querida Qualquer panela sua vai limpar Vá marcando a receita, vá anotando aí Se funcionar, você faz nas suas panelas Depois você conta pra mim Se não funcionar, você rabisco Antes da testar, então Fubá, se inscreva nesse canal Vou ficar tão feliz em se inscrever De verdade, mesmo de coração Não custa nada pra vocês, é de graça Mas pra mim ajuda muito o Fubá Não seja coração peludo Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Ele perceber que você tem panela preta, enfiada, escondida dentro do seu forno Que ele vai mandar mais vídeo pra vocês Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos, Fubá Bom, primeiro de tudo, Fubá Eu vou usar esse equipotinho aqui que vocês deram pra mim Eu vou precisar de 200ml de água Então já tá medidinho aqui É água da torneira mesmo Não precisa ser água raiz Água sanitária, água benta, essas coisas não É água de torneira, Fubá Se cortar a água da sua casa porque se deixou atrasar o talão Você pode tá pegando água da chuva também Só toma cuidado pra pomba não ter feito serviço aqui em cima Vamos precisar, Fubá De uma cuia de bicarbonato de sódio Porque diz que o bicarbonato de sódio Pra tirar um grosseiro de panela Pra desencralacar gordura É louco de campeão Então ó, uma cuia certinha E vamos adicionar aqui também Esse bicarbonato que há de fazer um milagre na sua vida Nossa, a gente levantou uma poeira aqui Junta a poeira do bicarbonato Com a poeira aqui do cenário Gente, tá uma caburça as coisas aqui Eu nem vou mostrar pra vocês Que é perigoso atacar a remita de quem tiver assistido Vamos colocar também, Fubá Uma cuia de açúcar Esse açúcar que eu peguei lá na casa da mãe Que vocês sabem que a mãe é patrocinadora oficial desse canal, né? Olhei bem o açúcar que a mãe tava mandando Porque eu falei Mãe, é só açúcar Não tô criando formiga lá em casa não, querida Com o açúcar da mãe Você olha por cima assim, ó Aquelas formigas tudo do dente podre De tanto comer açúcar, fubá, olha pra cima assim, ó Que que foi? Que a boca até fofa Mas coitada Com as formigas banguela Você bate os olhos Você tá só o gomo da goiabe Dois, três dentes E inguirica a ponta preta ainda Ai, querendo os pais Fala só, querida É uma formiga que ela não precisa nem de morder Se ela tiver brava Só que o bafo dela te afasta Ela faz assim, ó Sai de retro É uma formiga da boca podre Que só pra... Deus, tô te pedado Ai, querendo Ai, cadê parte que tá aqui? Que você tá numa conversação Falando de boca de formiga Olha minha ficha, fubá Que pobreza É um rascunho ainda Não é nem papel novo Se fosse pra fazer simpatia Não prestava Que simpatia a gente faz no papel virgem Nem isso o papel presta pra ser Que que vai? Ah, três colheres de detergente, fubá Deixa eu pegar aqui, ó Só tem esse detergente aqui em casa Porque acabou do potinho Então nós vamos ter que pegar O que eu tô usando lá na cozinha mesmo Pegar três colheres certinho Diz que essa receita, fubá A mulher descobriu o segredo E ela falou assim Vou repartir com a turma da internet, né? Olha que mulher caridosa Não é todo mundo que conta o segredo Pulo do gato, não Uma colher Daí eu achei a mulher tão humilde De ela vir passar essa receita na internet Falei, meu Deus Não é todo mundo que faz isso, né? Essa mulher merece um... Prêmio Nobel Da limpeza Porque a panela aqui de casa Essa panela é gípsia Eu só não pinchei no lixo Porque eu faço serviço pra vocês Duas Mas era perigoso eu pinchar no lixo A hora que eu ver Os coletores levou E deixou a panela pra trás Quem só fala assim Eu levo o lixo Essa panela aí já é comido ferro velho Mas tá feia a minha panela mesmo Não, gente do céu Três Tá na situação que a ferrugem Esse dia bateu a boca Aqui sai guspindo A ferrugem falou assim Eu gosto de ferro limpo Nessa bagaceira suja Que vocês chamam de panela Isso aqui é uma armadilha de mosquito, querida Melhor que aquela raqueta Que dá choque no inseto Você faz assim, ó Gruda todo o mosquito aqui Isso fica desse jeito, ó E põe só lá com o bombril E vamos colocar também, Fubá Uma cunhê de acetona A mãe fala acetônica Ai, é sorte que é uma cunhê, Fubá Porque tá no bico do corvo aqui Tá só a raspa do tacho Que diz que a acetona Em contato com o bicarbonato Ele forma um ácido Que diz que ele descorrói Todas as coisas que existem É uma situação que se você passar No seu carcanhar preto Sabe daquele que não limpa mais? Aquele que quando você sai Correndo na rua Sai faísca? Parece uma égua Escapou do deserto? Diz que limpa até carcanhar É bom você limpar Essa língua de gente fofoqueira, né? Queria tacar uma golada Nessa naguela da pessoa Vamos mexer, Fubá Essa parte aqui é muito importante, ó Você tem que mexer Até dissolver Tudo o açúcar E dissolver Tudo o bicarbonato Então você vai mexer Por uns 5 minutos Não adianta ter preguiça Que não vai funcionar Né? Que na hora de pretear a panela Você preteou bem Imundice Então vamos mexer aqui E hoje nós sai daqui, querida A garota propagand... Propa... O quê? A garota propaganda da Tramontina A Miss Panela 2021 A Maria Frigideira Aliás, uma dica que eu quero dar pra vocês Não é nem uma dica, gente do céu É uma frase pra sua vida Não é porque você não achou a tampa da sua panela ainda Que você tem o direito de estar destampando a panela dos outros, viu? Largue mal de ser tranqueira Que tem gente... Aliás, tem gente que é tão tranqueira Tão... Que já achou a tampa da panela dela Mas a boneca fica fuçando da tampa da panela dos outros E é uma raça tão carniça Que destampa até a tampa de panela de pressão dos outros Daquela de coxar que é difícil Ô raça Eu conheço algumas Você conhece também? Vai mexer o fubá Enquanto eu tiver uma areinha aqui ainda Nossa, que cheiro ruim, fubá Pelo cheiro Olha Destrancou meu nariz Meu Deus É uma química fortíssima Olha A Vick Vaporub não tem um efeito desse jeito Tão rápido Mas vamos mexer, fubá Mexer bem pra ir descoisando aqui Pronto, fubá Mexi tanto com meu braço Ficou em carne viva Deixa eu olhar aqui por baixo Ver se saiu tudo pozinho Parece que saiu Se não saiu você tem que mexer A mulher falou Se ficar pozinho Não adianta Eu vou olhar aqui Já pinga no meu zóio Já fica o zóio azul Quero só ver Eu saio com o zóio azul Berrando que não é caipora pro meio da casa A turma bate o zóio de longe Veio com o zóio assim Fala Nossa Que cachucha tá gritando dentro da casa do fubá É eu Bom Agora que mexeu Fubá Nossa, tá com cheiro forte mesmo Tá atacando até coceira Não me esbia Você vai pegar um desses Dessas coisinhas de espirrar Vamos colocar o funil aqui E vamos colocar essa mistura dentro da garrafinha do funil Que é aqui que você vai usar e armazenar Pronto, fubá Coloquei aqui Colocar o espirrador agora Agora que é a hora da verdade, fubá Eu quero só ver Você vai pegar a sua panela Ai, senhor, que situação que tá essa panela Se eu der uma limbida aqui A minha língua pega 17 tipos de meningite Só na ponta da língua Dá 3 dias Ela preteia Endurece, apodrece e cai Eu não posso gritar nem socorro Sem língua É bom que não fala mais da vida dos outros Qualquer coisa você dá uma chasqueada na guela da sua vizinha Que ela para de ser fofoqueira Então, a mulher falou o que é pra fazer assim Você vai pegar Vamos chasquear na panela aqui Ai, deixa eu pegar o balde Peguei o balde Já apareço pra não lavar as coisas aqui Vou colocar o balde de baixo Vai chasquear bem assim Pra dar uma reagida Vai pegar um bombril, fubá Dá uma chasqueada boa no bombril também E agora só dá uma limpada aqui na panela, fubá Que esse preto há de sair em tudo Ela só foi virando assim, ó Ó, conforme foi virando Foi fazendo a escuma Foi virando, foi sair na escuma Agora ela deixou reagindo um pouquinho aqui, fubá A hora que ela passou a água Isso daqui tava piscando, querida Vamos deixar reagir aqui uns três minutinhos então E eu já abordo passar a água Espera aí Bom, depois de três minutos aqui, fubá Veja que a escuma tá até preta Meu Deus do céu Vai ser agora Só passar a água Agora passar aí, fubá A panela vai ficar piscando Vocês vão ver o reflexo do sorriso do Cézio aí Vocês que é das mais reganhadas Vocês vão ver se vocês dão risada Vamos ver aqui Só passar a água, fubá Ai, fubá A mulher mentiu Vocês tão vendo alguma panela piscando aqui? Ai, não acredito Cadê o bombinho? Deixa eu passar de novo Eu não acredito Gente, vocês que me marcaram lá no Instagram Vocês viram? A hora que a mulher fez assim, ó A panela dela virou um espelho Vocês tão vendo algum espelho aqui? Ai, não acredito A minigita tá toda... Ai, fubá do céu Eu fiz tudo certinho Do jeito que a mulher ensinou Ai, a decepção A cara da derrota aqui, ó Essas mulheres da internet Elas mentem que elas nem sentem O nariz pode não crescer Mas a língua deve ser desse tamanho, querido Meio com aqueles lagartos Que caçam besorros de longe Assim, ó Ai, fubá Gente, não foi dessa vez Que nós conseguimos Mas vou guardar essa panela, boba Eu vou achar uma receita De limpar a panela aqui Que, ó A hora que eu conseguir limpar essa Qualquer coisa da sua casa limpa, querida Até seu nome no SPC Gente, esse é o vídeo de hoje, então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Infelizmente a sua panela vai continuar preta Você continua escondendo ela no forno Do seu fogão pra visita não ver E vamos que vamos, querida O importante é que a panela preta Ela já tem o tempero adicionado Que é daquela gordura que nunca mais saiu, né Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra você Traga mais gente pro canal, fubá Nós estamos precisando tanto Que você ajude a compartilhar esse canal Vamos que nós somos uma milícia, querida Eu quero vocês todos juntos Trabalhando que nem formiga Aqui do lado tem dois vídeos Que vocês assistem Assistam dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu Por mais que você tenha uma panela preta Aí na sua casa Antes da panela preta Do que o coração preto, né Tchau, fubá Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí